Teve gente me pedindo a receita do sorvete de banana com chocolate que eu fiz com as crianças hoje. E prático, não tem mistério não. Meu pai tinha trazido umas bananas prata de Minas Gerais, bem docinhas, trouxe muitas. Aí eu fui congelei algumas pra não perder. E só acho que tem umas duas semanas. Aí hoje peguei essas bananas congeladas e bati no liquidificador com cacau em pó ou achocolatado. Eu usei um mais saudável, que eu dou pras crianças de manhã. Bati com nozes e damasco seco também, pra dar um gostinho suave. E deixa eu ver o que mais. Ah, e coloquei um pouquinho de creme de leite e um pouquinho de leite também, mas isso vai no olhômetro. Só pra o liquidificador bater, não parar, não estragar. Só pra dar uma liga. Fica bem incrível. Lembrando que, além do chocolate, a gente pode usar também morango batido, congeladinho. Fica uma delícia. Frutas vermelhas, amora, framboesa. E se elas estiverem muito azedinhas, aí é bom bater com um pouquinho de leite, um pouquinho de açúcar, mel, agave. Mas se elas estiverem bem docinhas e maduras, dá pra bater direto com a banana, que já é bem doce. Fica cremoso, saudável e delicioso. Tentem em casa depois e me contem. Tentem em casa depois e me contem.